No centro da capital ucraniana, os partidos da oposição, que se uniram para pedir eleições antecipadas e participar no protesto, aproveitaram para fazer apelos à calma e pedir aos manifestantes que não cedam a provocações. Uma das equipas da Euronews no local ouviu alguns dos presentes. Este não é o plano da oposição, é o plano do povo ucraniano, reinstalar a democracia no meu país. O povo pede justiça. Num primeiro passo, instamos o governo da Ucrânia a demitir se queremos eleições antecipadas. Ele é meu filho. Hoje lutamos por ele, que está a participar no acontecimento mais importante da história ucraniana. Participei na Revolução Laranja em 2004, como muitos outros. Mais tarde, fiquei desapontado com a Revolução. Durante nove anos, os políticos foram indiferentes e, na semana passada, não participei nas manifestações. Depois de uma manifestação pacífica ter sido reprimida, abastonada, percebi que não devia continuar alheio, porque as coisas podem piorar. Este é o décimo primeiro dia de protestos que Yanukovych e o governo enfrentam após ter sido suspensa a assinatura de um acordo de parceria com a União Europeia e reforçada a aproximação à Rússia. Os líderes da oposição apelaram já a uma greve geral.